Música Nos dias da tua peregrinação Usa o tempo servido ao Senhor E com alegria cumpre a missão Lembra-te do Criador Debaixo do sol tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Os preditos dia logo ao devir Serve pois a Deus o formador Vim de óbvios benditos tu irás ouvir De Jesus teu Redentor Debaixo do sol tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Mesmo tendo neste mundo muitos bens E a vida cheia de vigor É maior herança que da glória E a glória tens com o Santo Criador Debaixo do sol tudo é vaidade Recorre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade Não te esqueças do Senhor Te esqueças do Senhor Te esqueças do Senhor